Você cantava em Campinas, num bar, e você foi descoberto cantando rock, cantando rock, exato, é. Mas você começou de bem pequenininho a cantar? Bem pequenininho, cara, com oito anos de idade. Eu já cantava e fazia Calouros Mirim, cantava em programas de TV, Calouros Mirim, da Mara, da Angélica, na época, voo de táxi ainda. Sérgio Malandro, na época que ele era da Globo, fazia subir a rampa do Planalto, do Sérgio Malandro. Eu lembro, subi a rampa do Planalto com duas bundudas, que a bunda era na altura da minha cabeça ainda. Mas e daí você começou, assim, sozinho, tua mãe e teu pai viam. Sozinho, aí fazendo testes, sempre desde pequeno eu sempre quis. O que é isso? Seu Raul, ingratidão. O que foi, seu Raul? Ele falou, olha, ele falou o nome de todos os apresentadores que existiram, não falou de mim. Ele foi no seu programa? Caros, foi muitas vezes, eu que lancei ele. O senhor pode, o senhor lançou todo mundo também. Lancei todo mundo. Ele é da tecla das Irmãs Galvão? Ele é, mas eu... Mas eu ia toda terça comer no Prazeres da Carne. Ah, é. Seu Raul, mas quando ele ia no seu programa, ele era pequenininho, o que o senhor pediu pra ele falar? Eu sempre falava, olha, vem cá, vamos repetir com o teu. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Itacoaquecetuba. Boa tarde, Itacoaquecetuba. Era um menino talentoso. Não acertava, não acertava. Agora, Tomás, pode falar agora. Que triste, que triste. Ele lembra de você, seu Raul. Eu continuei fazendo, eu fiz muitos testes, né, assim, pra propaganda. Teste a 90 não e um sim, né? 90 não e um sim, exatamente. Fiz umas três por campanha publicitária, mas aí eu comecei a cantar em eventos, em festa de empresa. Mas você fez aula de canto? Fiz, desde pequeno, desde pequeno. Aula de canto, aula de teatro, cantei no teatro musical, né? Aí com 13 anos, com 12 anos que eu fiz um teste pra um grupo que montou, foi montado pela Promoarte, né? O Gugu que empresariava. Uma banda que era tipo um dominó, um polegar. Como que chamava? Só que não, chamava Comando, não fez muito sucesso. Comando, mas eu lembro desse nome. Não fez muito sucesso, mas foi o primeiro contato, assim, com o mainstream, que eu posso dizer que eu tive. A gente foi e gravou no Mosh, foi o Roupa Nova que produziu os arranjos, né? Estão tentando agora fazer o remake dessa banda, não sei se vocês sabem. Pra ver se dá certo, o tampão do Deus como vocalista, viu? Deus no comando. Deus no comando. Tem uma campanha grande aí. Tem uma campanha grande dos adesivos. Hoje ele tá demais, hein? Esse remédio novo mudou, ele tá bom. Você gostou, Gugu? Nossa. Olha, Proboarte, eu lembro dele da Proboarte. Ele descia aquelas escadas. Isso, isso. Até lá embaixo. O estúdio à esquerda. O estúdio à esquerda. Exatamente. Descendo tudo. O estúdio à esquerda. Eu lembro, eu venido muito bom. O Carlinhos Bugalu ficava em cima. Venido bom. O Carlinhos Bugalu. Carlinhos Bugalu. Bugalu, né? Carlinhos Bugalu. Eu sou das antigas também, bicho. Caramba, meu. E aí, você chegou a fazer show com esse grupo comando? A gente chegou, a gente fez o circuito do Gugu. Não teve muita projeção, mas serviu muito de experiência. A gente tocou com a caravana do Gugu. Viajou seis meses pelo Brasil. Que o Dominó, o Polegar, a Banana Split, o Jean Marcos, o Marcelo Augusto. Jean Marcos. Jean Marcos. A Cádupa Sertaneira. O Banana Split, uma menina que trabalhou comigo, que ela... Eu fazia o Jô. Era o doutor do Jô e elas faziam... Elas eram do... Tinha duas que eram do Jô. Muito legal. Era uma época bem... O que é? Começo de 90, isso, né? Isso, exatamente. Começo de 90. É, 94, acho. É, 94, eu acho. Eu tinha 12 pra 13 anos. Aí, o que aconteceu? Não teve muita projeção, muito sucesso. Logo terminou essa banda, a gente trabalhou seis meses. Aí eu comecei a estudar guitarra e comecei a tocar rock em banda, em bares, né? Tocar... Eu tocava muito Pearl Jam, né? E até que quando eu tava com 15 anos, deram um toque nesse empresário que foi... O que foi atrás de mim, né? Pra... Bateu na minha casa lá pra... Pra falar assim, ó, eu tenho... Chegou lá, falou lá, eu tenho dois milhões e... E quero lançar uma banda. Ele queria relançar o Grupo Comando, né? Mas eu... É um... Muito folgadinho, assim. Eu já falei pra ele, assim, olha, mas... Pô, você quer investir dois milhões numa banda que não deu certo, né? Você não inventa, lança, faz outra, né? Ele falou, sabe que você tem razão e tal. E... Aí a gente começou o processo de testes. A gente começou a fazer testes, né? Em escolas de música. Eu fui o primeiro integrante, né? Do Twister e... Porque todos do Twister eram bons músicos e bons cantores. E dançavam bem, né? Eram, eram bons cantores, principalmente. Dançar bem, assim, a gente fazia as coreografias. Sabia, lógico. A gente fazia as coreografias ali. É, o Zé imitava muito, a gente fazia show já. O Zé imitava muito vocês. Ele gosta de dança. O Zé imitava muito, a gente fazia as cores. Você tá imitava muito, a gente fazia as cores.